Janeiro, período de férias escolares, mas tem que ficar ligado porque o tempo passa rápido e logo, logo as aulas começam. Por isso, é preciso preparar as crianças para o início do ano letivo, fazer uma avaliação física, um checklist do material escolar e também atualizar a carteira de vacinação. Quer saber mais sobre o assunto? Venha conversar com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Então, espero você nesse bate-papo!